Para mim, o desafio de um futuro possível é a necessidade de superar os grandes problemas da humanidade, um mundo que parece sem rumo e que a gente é como encarregados de dar uma diretriz, de ajudar a encontrar esse rumo. O mundo perdeu a alma, perdeu seu espírito e nós temos como irmãos e irmãs de todas as tradições espirituais a missão de ajudar o mundo a recuperar a trilha e poder viver um mundo novo, mais humano, mais fraterno, mais justo, mais de paz. Música 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 Música